Para-choque de BMW M4 A parte que a galera mais quer ver Esse carro soltando as labaredas que ele solta Aqui é o Brasil Um metro, pelo menos ali Um metro de labareda Ele deve ter caçado nas minhas contas Eu parei de contar, mas deve ser uns 25 paus Fala rapaziada, começando mais um vídeo Top aqui no canal Eu sou o tetraflético mais sexy do Brasil Estou do lado do Clio mais sexy do Brasil E mano, como vocês sabem Aquele negocinho, aquela famosa polêmica Todo mundo gosta E esse carro aqui já saiu mil vezes no carro de baiano É um carro bem diferentão Bem exclusivo, bem exótico Com muita coisa, muito dinheiro envolvido Tem projetor, neon Para-choque só o dele Suspensão a ar, tem envelopamento Tem até videogame que vocês vão entender mais pra frente E agora a gente vai mostrar Então já, só com o dedo do like Aquele like que a gente tem pra fortalecer Tamo junto e bora pro vídeo Rapaziada, esse aqui Tem o carro do Brian Mas na verdade não é o Brian É o Torresmo, cara É o Torresmo Respeita, pai Antes de tudo Já vamos colocar logo o seu Instagram Demorou Tá aparecendo aí na cara dele O Instagram Irmão É muita coisa pra eu mostrar nesse carro E aí galera Então, a história desse Clio aqui Se resume assim Que eu não tinha ideia que eu ia montar um Tune Mas desde criança eu tinha um projeto De fazer um carro assim Tipo assim, um dia tem um carro desse Que nos dias de hoje As galera que tem Tipo assim, tem medo Não gosta de sair muito Porque tem aquela grande polêmica E eu já não Eu já comecei já botando o Neon Aerofólio mesmo E já era Não era aquele aerofólio, né? Não Era aqueles aerofólio de fibra Que o pessoal fala que é de cortar a mortandela E entendeu? E já era Não tava nem vendo Tá aqui o Neonzão Aí a primeira vez que eu comecei a colar num rolê Tinha um Down Cars Club E só tava eu com o Neon na pegada lá Não tava nem vendo Era o Brian mesmo E aí, pô mano Mas se É o Brian Aí começou No começo da história desse carro Do meu Instagram Era Clio Speedhunter Que de Speed não tem nada Só se fosse manco Mano, a parte mais da hora É que você tem a mesma visão Que eu do tipo Foda-se, pode zoar pra caralho O importante é Que eu gostei E que eu quero zoar Você falou tipo Seu carro é manco pra porra É, uixi Eu tô quase sendo patrocinado pela Manco, filho Tá vendo? E você não zoou Tipo, de Speed não tem nada Não, de Speed não tem nada Vamos lá Aí eu pulava nos encontros Nos postinhos assim Tocando aquela música do Bandoleiros Tá ligado? O Neonzão e o Aerofólio lá Aí o pessoal começou a falar assim Meu, você não tem nada Esse Instagram Não tem nada a ver com você Coloca um negócio Você parece que é Toretto, pá Aí eu falei Tá bom Aí eu coloquei Dominique Torres Mano, mano Vamos falar que eu sou doido Mano, mas eu sou doido mesmo Uma coisa que eu gosto E vou mesmo Vou me tacar E não paro Entendeu? Nós é baiano Mas com qualidade Melhor não falar isso não Ó, rapaziada Só pra deixar claro Até pra Que ele falou Melhor não colocar O baiano Não é referência De algo feio É referência Não, mas é a Bahia Mas é a referência Porque o baiano Tem o costume De coisa colorida Pra quem não sabe Foi daí que surgiu O termo de É baiano Porque o baiano Gosta colorida Que chama atenção E o seu carro Classifica exatamente isso E mesmo sendo baiano Porque é um negócio Que chama atenção É um negócio Que você gosta Correto? É, certo Aí onde eu trabalhava O cara Por incrível que pareça Ele tinha um logo 1.016 válvulas Sendo que a furação É a mesma do Crio 4% Se não me engano Aí começou nisso Ele quis trocar A roda do carro Dele na minha Que aí eu troquei Num mais cor S182 Começou naquilo Aí os bancos Já estavam bem zoados Aí eu comecei Mexi nos bancos No tempo Era do motoclube Aí veio a galera A galera me chamava De Triple X também Aí falou Meu, você parece Que é aquele cara Do Triple X Doidão, né? Aí eu peguei E coloquei É o mesmo Do Veloz Filiosa Aí veio aquela ideia De colocar o 3X lá E o 3X no banco Né? A gente pensa que é X vídeo Não é X vídeo não, viu? Vai tomar no cu Aí eu peguei Eu falei, mano Eu vi um Honda Olha o que você vai falar É sério Não, mas tá bonito É um Honda da gringa O cara fez um DuckTail Aí fez aquela Aquela furaçãozinha Que tem no meu DuckTail lá atrás Eu falei, mano Eu vou fazer essa pegada E eu vi uma BMW Com a mesma pegada Só que usando Os Splitter, né? Aí eu falei Eu vou fazer essa doideira Essa jureba aí, mano Juntar os dois Pra fazer o seu Aí já era Fiz aquela loucura Lá atrás, lá, né? Rapaziada Vamos até mudar aqui A gente ia deixar aqui Bater um papo Mas O carro tem Muita coisa Então vamos fazer Por partes A gente começa na frente E vai indo até atrás Porque É muito Ai, gente Minha perninha até treme Falou, viado Caralho, viado Não, vou até ir embora Depois dessa O dele não tem nenhum, viado Você tem nenhum Se não fosse um Clio A galera ia falar Que o seu não dava mais É que o Clio A gente sabe Que não tem Clio forte Mas não dá pra nós Colocar o barulho Desse carro Não dá Se você trocar Colocar o motor aí Coloca o motor de WGW Ou de S E tudo faz Vamos assim, ó Vamos começar pela frente Vamos fazer o envelopamento Envelopamento O carro era prata E aí você envelopou Foi A minha ideia, assim Puxando o gol Eu falei Da gringa, né? Aí veio uma ideia De fazer uma coisa diferente Que a galera Ultimamente, assim Do Tony Gilles Pega e coloca Aqueles riscos Aquelas coisas lá Eu já falei Eu vou fazer um negócio Doido mesmo Muita gente está usando Esse negócio de Colmeia, né? Essas coisas Aí muitos falam assim Pra mim Ó, o desivo lateral Não é igual o de cima Mas eu creio Que deu um conjunto legal Na ideia, né? Na mesclagem Da língua Torres Mística Tá ligado? Como é que é o nome? Torres Mística Muito bom O cara tem Olha o cara O cara tem essência, velho Torres Mística Torres Mística Oficina Torres Mística E aí, ó Inclusive Se você quiser envelopar Use material Altaque A gente não sabe Qual material foi usado aqui Mas aparentemente Foi o meu Jetta Era desse tom de vermelho E era Altaque O meu CIFICSI também Mas vamos focar Quem quiser tem Altaque Aqui na descrição Vamos voltar aqui Aí você quis montar Um bagulho meio Tipo Tune mesmo Porque a galera Envelopa Normalmente Ou Crazy Rap Ou Corúnica Você fez Pegada Pegada Uma pegada Diferente Uma pegada Bem diferente Assim Bem braia mesmo Mas de Qualidade Olha aqui É um selo braia Selo braia de qualidade Pai Mas tem que ser o braia Mas tem que mostrar Que tem qualidade Aí eu fiz essa pegada Meio que da gringa Mesmo Nunca vi um Assim Você vai usar um trio Para fazer isso É o que tem para hoje Mas Essa pegadinha aqui É Isso aqui Eu falo que é o farol bad boy Isso aqui é um É um insufilme É um insufilme Aí Não inventei de fazer isso Para dar aquela Quem olha de longe Já pá Tá ligado Vamos já aproveitar Que está aqui Hoje Mano Eu vou te falar Esse projetor Eu acho que casou Muito com o carro Casa Quem quiser fazer Esses projetores Está mostrando Aparecer no Instagram É do Não sei quem Que fez o seu Mas tem o Dri Que é um cara Que faz para mim O cara é brother Zasso Meu SE ele fez Meu SE não Meu CIFIC ele fez Meu JETA ele fez E agora no SE A gente está montando Um projeto Que eu não posso nem falar Nem o Barba sabe ainda É um bagulho Que a gente vai montar Que a gente viu na gringa Num CIFIC SE na gringa E vai montar no meu CIFIC Idri Muito obrigado Parabéns pelas suas conquistas Recentes E está aí Quem quiser montar Esse projetor Mas vamos lá Como é que foi Essa ideia De colocar dois Porque a galera Normalmente coloca só um Coloca um só Eu tenho as fotos No meu Instagram Quando tinha um só Só que aí Tipo assim Como o projetor é aqui Não é muito caro Para você comprar É meio ideal Você comprar de fora AliExpress Vem esses sites E você traz para cá Mais fácil Aí veio essa ideia De fazer uma coisa diferente Porque fala assim O Crio agora está Com outra cara Qualquer carro Quando você coloca O projetor certo Ele fica muito bravo Parece que o carro Está malzão Tá ligado E aí Vamos já manter Aqui na frente Teve o para-choque Que inclusive é novo É isso Foi um projeto maluco Que veio na minha cabeça E quem foi que Que ajudou assim Fazer essa O para-choque Foi o Juliano Da Dipoli Não sei se vocês conhecem Não É lá de Guarulhos O cara trabalha super bem Aí nós Dá para ver Entendeu? Já está entrando para O selo de braia De qualidade também Tem selo de metro E tem braia também Tem tudo E a ideia é ver o seguinte Eu vi um Você vai falar Igual eu falei Se você olhar Na gringa Os S15 Tem uns bagunhozinhos Desse aqui Mas não é Eu inventei de colocar Os travas para-choque Tá ligado? Muito bom Muito bom Entendeu? Tem gente que vai colocar É igual a música do Chaves É tudo remendado Não vale Nem o tempo Oiê Mais agrada Quem olhar Ele está ficando velho Ele está ficando velho Mas continua Então Aí eu coloquei Um para-choque Aqui Tá ligado? Os Splitter Eu continuei Daquele para-choque Antigo Que eu tinha Inspirado na M4 Que a galera Viu nos primeiros Vídeos do Dub Você lembra? Eu acabei de dar Uma participação Especial aqui No carro do mano Dei a ideia Sugestão para ele Para ficar top Esse carro Eu mandei Não Falei Deu a ideia Developar de preto Aí ia ficar monstro Gostei da ideia Viu? Gostei Aí continuando A linha de raciocínio Aqui Aí veio a ideia Porque aquele Para-choque de M4 Com aquele front lip Era muito pesado Já agora Nós já está mais moderno A gente está trabalhando Com alumínio Aqui O negócio Se pegar na canela Arranca fora Tá caralho Tá porra Não se apropelar Se pegar Arranca fora Depende Se pegar a minha Vai ter um monte de ferro Protegendo Nossa Dá prejuízo Aí não pode Aí além de colocar O para-choque Que você mandou fazer Você mandou colocar Os splitter Com as hastes Tudo bonitinho de alumínio Isso Colocou o towhook Ali também Isso O engate towhook Também Que eu me esqueci Desse pequeno detalhe Também É que é JDM Ele não tem JDM Mas ele queria ter Porque está com o Neon Com o splitter Está com o towhook Está tudo JDM Impossível Entendeu Se alguém quiser fazer Uma loucura E quiser uns conselhos Chama o pai Aqui na doideira Tá fudido É muito brava Pouca cidade Aí essas Aqui era o 16, 17 Isso Essa aqui era o 17 Com a roda Com cavas E Pneu 1,95, 40 E a minha ideia Assim A minha ideia Mais pra frente Colocar Trazer isso aqui Mais pra fora Colocar uma Sei lá Da rodeira Fazer igual A galera está fazendo mesmo Da gringa Que você põe um pneu menor Uma roda mais taluda Mas aí eu não sei Se vai Isso É Estense Estense Vai ficar bem braia também Isso que vale Já era O importante é ficar diferente Isso aqui Dá risada não É de Fiat Estrada Fiat Estrada 2004 Eu sou um gênio Filho Desgraçado Meu Deus O que a gente está filmando O dono é o Dominique Torresmo E o carro é o Frankenstein Eu estava até pensando em colocar depois É coisa de BMW M4 É coisa de Fiat Estrada Tem mais o que Eu tenho medo de continuar Mas vamos lá Então daqui a pouco Eu estou jogando um pouco de cimento Também nas caixas Para dar uma rebocada Tá ligado Na oficina do Tião Aí veio essa ideia De colocar os Fenders Ficar legalzinho assim E ali Vamos pular Agora nós vamos pular de cá Ou não pensa que piora Aí vem o meu Instagram É claro Torresmo de Portugal Olha só Tá faltando um erro É Ah é Torresmo É Torresmo Além de estar errado Nós continuamos no erro Fih Certo Aí nós estamos vivendo e aprendendo Só as frases hoje Polêmica Palmas de Tetra Merece E aí isso aqui Tem dois spoilers Dois Tá na fibra Tá na fibra Tem dois spoilers Aqui não é um só Porque um só Acho que ele fica mais ou menos assim Entendeu Retrovisor original É o retrovisor original Era cromado do começo Quando começou o envelopamento Aí eu tirei e coloquei O originalzinho mesmo Não lembro muito detalhe não Esse daqui É o famoso MDR Os MDR Cara muito legal Dá uma estética legal no carro Eu gostei pra caramba A porta aberta é só detalhe É Não Esse aqui é Esse aqui deve ter um guarda-roupa lá dentro É fecha Até caralho Esse carro é bom Até fecha a porta Já me falaram pra colocar Lombodóis no carro Acredita velho É o que falta Mas eu não sei não Não sei não A traseira também é de fecha de estrada Essa aqui eu acho que eu peguei do Não Tô falando do Fender Também é fecha Não É tudo a mesma coisa Só é recortado Oficina do Tião Aí a traseira Você tirou tudo do tampão Colocou um aerofólio Que você mandou fazer Não tem outra igual Por enquanto eu creio que de Clio não De Clio só esse meu mesmo Vê essa maluquice Você colocou isso no filme Ou fez alguma coisa Não Ali é verniz vitral Ah você colocou verniz Verniz vitral Ali é E o para-choque você também mandou fazer É o para-choque tem um spoiler embutido de Clio assim Rete Só que feito na fibra né Porém a parte de baixo Vem umas gambiarrinhas ali Que se faz Tipo difusores Difusores Sai da dupla Isso E é funcional Não é isso Não é clickbait não né Não Essa nem não Cara aí Vamos para a parte De dentro Que é a parte Que é a do ônibus Eu quero filmar a reação aqui Eu vou chorar velho Que se Nossa Desculpa não dá velho Não dá Não dá Colocar Esses bagulhos de De ônibus da São Paulo aqui não dá velho Mas os busões agora Eles não dão usando tapetido Eles estão usando agora de madeira Para a bonitinha Isso é de ônibus Não de Clio Saiba disso Tem até a linha de LED aqui do Golf GTI Os Golf GTI que tem essas linhas Aí você colocou o DVDzinho retrátil ali Foi DVD Essa alavanca de câmbio de quem que é Porque não é do Ali é da Chute Os maldômenos ali é do que? Ali Praticamente é Ali Marco tem o horário de Brasília Da Bahia Mentira É pô Calma Deixa eu tirar até o Zoom Você tá de brincadeira Que maluco otário Era da turbina Era da válvula Não É relógio aquilo É pô Olha Pressão Tem o que? Olha Rpm Eu era para ter colocado pressão de bomba de combustível Mas o kit que veio era de pressão de água Ah, deixa Volantezinho Dos horários é brincadeira Você colocou até o bagulho para soltar nitro ali Aí veio a ideia Esse botão Por incrível que pareça Cara Eu achei também na Aliexpress Para o volante da Chute Qual que é? O de azul? O Neon Ah, tá Tá vendo? E a moda vai pegando Meu Deus Tá espalhando Tem até as cintas ali já Eu vou aproveitar esse vídeo aqui Desculpa A gente vai continuar falando do Brai aqui Mas vem aqui Por favor, abaixa Eu vou pedir um favorzinho para vocês Esse maluco tem me ajudado com poucas pessoas Eu não gosto de você, deixa claro Mas eu sinto uma dívida Quando a pessoa te ajuda Eu tenho uma gratidão É uma coisa que eu me imprimi Não gosto Você é uma pessoa ruim De alma, de coração De rosto principalmente De fígado também Rapaziada Começou uma oficina nova Mas Já tem muita experiência E ele tá me ajudando no Civic SE Então Tá vendo esse Instagram que tá aparecendo Que a gente coloca o calaut Que vai sair do seu queixo Vai vir uma dança aqui Segue ele no Instagram dele Tá na descrição E também tá nos comentários Vamos lá Só segue o cara Dá uma forcinha E se você quer montar qualquer carro Chama ele E agora Vamos trocar Porque você é muito feio Pode ser Vem aqui Você é louco Eu não sei Eu tô passando os bastidores E agora Vou fazer uma outra chamada Aqui de propaganda Essa É uma das minas Que eu mais sou apaixonado No mundo Ai meu Deus do céu A galera tem assim Quando é homem e mulher Fica um pouco complicado Você fala esse tipo de coisa Mas a minha esposa Sabe muito bem O tipo de relação Que nós temos Você pra mim É um puta pirocão Lideralmente Rapaziada Essa mina é foda Ela representa com orgulho Todas as minas Da cena automotiva Você é muito Não vai fazer chorar agora Então é outra também Que tá aparecendo pra vocês Sigam ela Que ela merece Essa mina é muito foda Ai obrigada Um monte de orgulho Do seu amigo Viu? Ele fala Mas olha aí Fala pra mim Mais exemplo que esse aqui É impossível Tá sempre sorrindo Sempre brincando Sempre tudo E a gente achando Que a gente tem problema Na moral Isso daqui Olha só Olha só Cara que gostosa É o pai da sedução Não mano Na moral Isso daqui é superação E é Mano você é foda Obrigado Lindinho Você é lindo Agora eu vou começar Voltar a gravar o braço É o Toretto Eu esqueço É o Toresmo É Toresmo Porque ele errou É um R só Voltando aqui Aqui dentro Foi só isso que você fez Aí você colocou a lateral de couro Também Foi O banco de couro Que não é de couro original É De couro vinho A gente Não Digo Ele vem tecido Ele não vem de couro de fábrica É O banco desse carro Quando eu comprei ele Tava todo lascado Tinha até rato dentro desse carro Pra você ter ideia Tinha até rato Fih É Hot Look Esse bagulho Tava feio mano Ah Entendi Entendi Ah Não Não Esse é o melhor vídeo Que eu tô gravando na minha vida Tava feio mesmo O bagulho Tinha até rato Era Hot Look É Sensacional Continua Pelo amor de Deus Bom Aí tem aqueles bagulho Que eu falei lá Fiz o Fiz a parte interna todinha Mas eu quero Futuramente Se eu for mudar o projeto Igual eu falei Do Turbo E tal O que O modelo do carro É o Clio 1.6 Tá aspirado Ele Tá aspirado Só tá aspirado Com o Backfire E é isso aí Quem vem na rua Pensa que o carro É um stock car Soltando fogo Dando pipô Tá tudo legalizado Eu fiz tudo com o Felipe Monegato Bem conhecido pela galera O cara é bom Representa E aí ele fez o documento Tem seis alterações no documento desse carro Tanto com fantasia Como as rodas Suspensão Tudo Descaracterização visual E tá tudo A sustentabilidade Eu tô usando até bom Aquela Acho que é estágio 2 Acho que é V3 Se eu não me engano É Aí Só tem É Cor única Mas No outro projeto Que eu tô Pra fazer Ele vai ter Vai ser essa da gringa Que a galera tá muito usando Entendeu A parte que a galera Mais quer ver Esse carro Soltando as labaredas Que ele solta Vamos mostrar agora A parte do som E a gente já vai Pra parte que a galera quer Poxa Você tem tudo isso E usa um cabine de vassoura? Ah é pô É muito peso né Não É porque assim A minha ideia era Deixa eu passar Pra cá Se isso aqui Se isso aqui cair na cabeça Fih É coma na certa Na certa É Meu chifre segura Segura Não Acho que fura Vai dar tremendo pra mim Vai quebrar a tela Caraca Aí você colocou Dois tweeter aí Duas cornetas É duas cornetas Aí tem a telinha né E o videogame Eu coloco aqui Na parte de baixo E o Precision 4 lá dentro E aí você consegue jogar de boa De boa Mas chega lá Na bagaceira Caramba legal o carro Aí chega ali O videogame lá Você é doido E aí você colocou Dois bomber ali Aqueles ali Antiga ainda pra caramba Como é que é o nome? É famosa É o dub Dub Alguma coisa assim Na lateral você colocou Só por iluminação Ou você colocou os módulos Na lateral? O módulo O módulo dele Não, não Na lateral Esse espaço você coloca aqui Faz só por estética Não, porque assim Não é só lateral Aí vem a ideia do Velas Furiosos 3 Daquela parte do Turing Na hora que ele tira O dinheiro pra dar pro centro Tá ligado? Nós puxa aqui ó Aí tem a bolsinha ali Cheia de ferramenta Com arame Com tudo que você quiser Nossa Que da hora Não, mas eu já tá A parte do Eu fiz isso aqui Porque assim Aí já tem a parte do macaco A parte da chave de roda Tá tudo aqui dentro Do lado de lá Tem pretinho Tem cheirinho Tem tudo ali ó Tem isqueiro Tem gasolina Tem corda Funcional É, é tudo E aí o step vem aqui embaixo Filha da puta Vamos aí Só porque ele tá no vídeo Pronto Tá tudo lá Tá mais careca que minha cabeça Mas tá bom Como você disse De motor Tá original Eu vou querer muito saber Quando você vai ser no carro Mas vai ficar daqui a pouco Maravilha Vamos mostrar o backfire pra galera Bora Maravilha Aqui é o Brasil, rapaziada, vocês viram esse bagulho, um metro, pelo menos um metro de labaredo, o editor até colocou slow motion, o bagulho solta muito fogo, um metro de labaredo Foi um amigo meu que fez e o cara viajou, aí eu falei, mano, a galera tá perguntando, ele quer saber disso aí, mas eu fui um puta de um trampo, ele fez com vela, se eu não me engano, ele usou dois tuchos de vela, vela AP, se eu não me engano, e na bobina é de palio, se eu não me engano, mó doideira, oficina do Tionfi, vai vendo, aliás, oficina Torres Mística, Torres Mística, cara, é bom de nome, velho, agora vamos lá, a parte que eu sei que, mano, quanto que vale o seu Clio, pra começar? Bom, a tabela FIB dele deve ser de 11 a 14 mil, né, mais ou menos, que é o modelo 1.616, como eu tinha falado. Envelopamento, quanto você gastou? 2.500. Projetor no farol, quanto você gastou? Tudo mais ou menos uns 1.500, mais ou menos. Tá falando de 4.000. 4.000. O para-choque, quanto você gastou nesse último? Bom, é porque esse último já foi um projeto do antigo, né, então reutilizei o para-choque que eu tinha, juntando o primeiro da M4 com esse, vamos lá, o da M4 não fiz nada no personal, ah, eu vou chutar uns 4 contas, assim, vamos chutar assim... Então você tá falando de 8.000 só em envelopamento, projetor e para-choque? Isso, fora o documento. Tá, tá, a gente vai chegar lá. É. E suspensão? Suspensão, se eu não me recordo, acho que foi 5.500 da Teban, 5.500, que é aquele bloco de alumínio, bloco não, é o... Eu já fui pra 13.000. Cara, eu fugi da escola, mãe. Quanto você foi pra colocar os Fenders? Os Fenders... Os Fenders eu acho que foi baratinho, acho que foi 208 reais, mais ou menos, que é igual eu falei, de Fiat Strada, 2004. O que você colocou? Então, a gente vai colocar na conta principal. Vai, você vai colocando aí. A gente vai colocando na conta base. Aham. Roda e pneu. 4.500. Roda e pneu, 4.500. Então, eu estava de 13 e meio, já foi pra... Isso. Isso. Aí, os MDR, quanto foi? Putz, eu não me lembro se foi 200 reais a parte de cima e aquela lateral ali, acho que foi 180, por aí, é alguma coisa assim. Se eu for a conta aí, junto com os Fenders, vai dar quem dispõe. É, isso. Um pouquinho mais, mais assim. É, isso. Aí, a saia lateral e o palachote traseiro. A saia lateral. Legal. Bom, foi... Eu tinha comprado, acho que foi 150 reais. Aí, eu tinha uma outra da antiga, que aí eu não me recordo o valor, que deve ser também o mesmo valor, praticamente, ou pra menos. E foi conjurado, levado numa funilaria, amigo meu, e fez a conjuração dos dois em fibra. Para a choro. Traseiro, por incrível que pareça. Acho que aquele ali foi o mais barato de todos. Foi 100 reais, que eu comprei usado. O cara publicou no Marketplace lá do Facebook. Aí, eu peguei e fui lá e comprei 100 reais. Tanto o dianteiro, que é aquele lá, que eu uso agora, quanto o traseiro. Entendeu? E aí, fez aquele projeto. Levou, fez a conjuração em fibra, tudo. A lanterna, né? Dá pra levar ele? Não, ali é 50, 100 reais. Mais o aerofólio, quanto que foi? Ó, o aerofólio foi 700 reais só em fibra. E mais, acho que foi 400 reais pra fazer a funilaria dele. Já viu aí, 20 mil. Tá, beleza. Oi, é. Agora... Os tapetes eu não vou falar, porque não quero incentivar ninguém a colocar tapete de ônibus. 280. 280 reais de tapete? É, porque aquele é de alumínio, pô. Aí, manômetro, a fibra do manômetro, a alavanca, DVD. Na DVD não, o que a gente vai fazer do som, mas e volante? Quanto que foi ali? O volante, cara? Esse volante aí, vou falar a verdade pra você, um rapaz lá da Autopeça. Eu comprei ele usado. Mas eu não imaginava que ia trocar esse volante, porque eu usava o volante do original da Renault. Não imagino... É um ataque rápido? Não, 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 é isso. É. Aí o cara pegou, chegou lá, um amigo dele vendeu pra ele lá e falou, meu, chegou um volante aqui que é a sua cara, do seu projeto. Aí eu peguei e falei, beleza. Foi dos... 200 reais esse volante. Ah, baratinho. É, 200 reais. Aí é o manômetro que eu comprei na Mercado Livre, foi... Eu não sei se foi 180, 120, foi barato, não foi caro não. Foi cara a instalação, pra fazer funcionar. Foi cara a instalação, a instalação foi enjoada. Foi meio pesada. O Neon, eu acho que foi 180 no tempo, ou era 220, se eu não me recordo. Por aí. Eu uso ele já tem muito tempo. Do banco, 1.500. 1.500 do banco. Foi... Bom, aquela parte ali do som, a montagem, o cara... Inclusive, o cara que fez esse som pra mim, ele falou, meu, se você indicar alguém pra fazer aqui, não cria, eu te mato, velho. Deu trabalho do caramba, mano. Eu falei, meu, eu quero que faça assim, desse jeito. Coloca um bagulho pra colocar um monitor ali e fazer a engenharia toda. Deu muito trabalho pro cara. Então, vocês mesmos viam, né? Vamos lá, foi 1.500. Só madeiramente. Entendeu? Só madeiramente. Porque o som já tinha numa caixa, sei lá, da velha lá, que tinha até cupim dentro lá. Aí... E aí, usei ele mesmo, né? Mas eu... Falaram pra mim, colocar um outro tipo de som aí pra ver se dá... Essa caixa aguenta ali, traje, de colocar outro tipo de som pra bater mais, né? Mas é... Não, isso aí já tava junto no pacote que eu tava, praticamente. Eu já tinha, já, no começo do projeto do carro. Vamos botar aqui, 300, 400 reais, por aí, quando eu comprei, tava... Já comprou no módulo? Não, módulo... Acho que o módulo foi 180. É baratinho, é da... Bom, o do dianteiro? Acho que foi 799. A promoção, hein? E aí, o do dianteiro? Oi? E aí, o monitor pra barra fazer o monitor? Bom, o monitor, aquilo ali, eu tirei lá de casa mesmo, né? Então, já tinha um bom tempo. O monitor é quase caseiro. É, o monitor já tem uma história, já, entendeu? O do computador? É, no meu computador. Aí, eu comprei os inversores pra poder tá convertendo a voltagem do videogame, né? Pra... De 12... É a voltagem da... Pra poder jogar, né? Tem dois, no caso. Tanto um pra usar lá na parte da televisão, como do videogame, né? Porque é muita coisa. E meus... Eu tenho dois, né? E a proteína do carro aguenta bem? Aguenta, de boa. E neon... O lado bom do neon não gasta nada, viu, galera? Pode deixar isso... É, LED, LED não gasta nada. Tanto no projetor, como ali, não gasta nada. E, mano... Eu não sei como, mas... Até agora eu tô em choque. Um metro, um metro e... Sei lá, 20 centímetros, velho. Sei lá, mano, tem que medir, velho. Vou ver se dá pra medir lá no vídeo, porque... A labareda foi muito grande. Foi muito grande. Como... Quanto que gasta pra colocar uma dessas que a gente quiser? Bom... Dependendo do lugar onde você vai fazer, né? Caraca. Mas... Enquanto você colocou, vai de lugar pra lugar. Vamos botar 1.500. Mais barato. Tipo assim, vamos botar mão de obra... Porque assim, o que que é feito pra poder fazer o backfire? Igual falando, tem as velas e o cano direto e a ligação, que vai lá nas bobinas originais do carro, que é no próprio volante, quando eu aperto o botão, que é... No volante tem um botãozinho que eu falei, que eu comprei da China, né? Quando eu aciono o botão, ele faz ali. A pegada do Velas Furiosos lá do nós. Só que o nosso nós é diferente. Mano, você tá louco, velho. Deve ter gastado... Nas minhas contas, eu parei de contar, mas deve ser uns 25 pau, velho. É. Mais ou menos. 25 pau, se você lá ainda foi pra mais. O editor mais colocou aí a conta. É igual eu falei, galera. Eu troquei de aerofólio 3 vezes, viu? Então esse é meu último aerofólio, porque já casou com o projeto. Não vou trocar mais. Então 3 vezes já troquei. Igual eu falei, eu tinha um aerofólio de cortar mortandela. 2, né? Um de fibra e um de inox que fizeram lá, sabe? Da Chute também. Tá nas minhas fotos do Instagram também esse aerofólio. Quem quiser dar uma olhada lá... É, e segue, né, galera? É, e segue. Agora, vamos até... Vamos ali pra que tá começando a chover, galera? Vamos ali pro canto. Mano, a questão do carro ser todo do nada. No Brasil a gente sabe que tem um puta de um preconceito aí, mano. Tem. Isso é realidade. O brasileiro tem uma cultura muito turista. Contra a Neon, agora que tá se minando bastante Neon, tem o seu carro que muita gente já viu. Já. Tem o Lancer do Hold que tem muita gente vindo. Já vindo. O Supra do Gaidinho, que também tá... Muita gente vê ele com o Neon. Então a gente vê que não só eles, mas muitos já estão utilizando o Neon. A questão do seu carro ser, por exemplo, não ser um carro de performance e ter tudo que aparenta ser um carro de performance. Como que você lida com isso, mano? Com um monte de crítica. Tipo, o cara não fala, mano, eu não gostei do seu carro. Tem cara que fala, vai tomar no cu, maluco otário. Ele, tipo, ele perde a noção, tá ligado? Do momento que ele não gosta de um bagulho. É. Como que você lida com isso? Como eu me lido? Acho que só uma palavra. Qual palavra? Censura. Foda-se. Entendeu? Eu gosto, mano. O importante é assim, é igual eu falo, seja feliz, filho. A vida é só uma. E eu, mano, eu sempre quis um carro, igual eu falei, sempre quis ter um carro tônico. Mano, quero que se foda. Eu gosto do bagulho. E tá com o Neon mesmo. Se quiser colocar um chifre em cima, eu coloco, que se foda. Entendeu? Mas é assim, eu não ligo. Eu não ligo. Já escutei, meu, que nojo, que ridículo, que escroto, sabe? Falaram muito, que asqueroso, radical, sei lá. Eu diria que uma forma educada seria chamada de exótico. Exótico. Exótico é mais da hora. Ele é bem exótico. Você viu? Mas assim... Tem coisas no carro, eu, como o Rodrigo, não o Dub, mudaria. Tem coisas que eu nunca teria pensado que teria ficado tão legal. E essa é a parte mais legal. Que, tipo, tem coisa que você olha e fala, puta, mano, no meu carro talvez isso fique legal. Isso. Ô, mano, esse eu não gostei, eu não vou fazer no meu carro. É. Mas você consegue respeitar, porque é o gosto do outro. Exatamente. No meu carro tem gente que criticava, tá ligado? É um carro mais simples, tá ligado? É. É fogo. Não, mas assim, eu igual falo, eu não ligo, mano. Eu não ligo. Até vocês viram num vídeo, eu fiz várias brincadeiras. Até pra galera do turno, não liga não. Fiz a brincadeira, mas eu não ligo pra brincadeira dessa questão de... O pessoal... Ô, ô Baiano, beleza, valeu, valeu, obrigado. Entendeu? Eu não ligo. Já saiu num índio de Bahia, já saiu no carro de Baiano. Saiu em tudo. Já saiu em tudo. E foi merecido? Foi, foi. Foi. Teve uns que colocaram lá que comeu pimenta mexicana e o escape tava soltando fogo lá. Os caras em fogo. Aí eu até dei risada. Ah, filha das putas, tá bom. Muito bom, tá bom, valeu, gostei da brincadeira, mano, é sério, eu gosto, assim, eu... Eu ia falar que era pra gente tirar a foto da capa, tentar fazer um teste aqui porque tá mais claro. Só que, irmão, e o medo de dar uma balada dessa do lado da bomba de gasolina? Cê é doido, aí... Meio fodendo, já parecia maré, ó. Cê é doido. Aí nós tava assinando a testada de óbito aqui, porque o bagulho, sai fogo, filho, sai fogo, com gosto. E se eu colocar pódio ainda, cê não viu nada. É que tá com o gasolina aditivada. Cê tá doido. Tem um tipo de esqueminha ali. Bom, mano, eu queria, pra finalizar o vídeo aqui, que esse vídeo ficou mais longo do que a gente imaginava. É, muita coisa. Te parabenizar pela coragem que cê tem, mano, que pouca a gente tem. Obrigado, obrigado. E falar meus pésames pelo dinheiro que cê já perdeu lá. Ainda eu acho que eu vou perder mais ainda, viu? Vai perder, nossa. Eu vou ter que estar lá mais bastante, que igual eu falei. É igual meu S, velho. Eu falo, quem é retardado vai querer um S automático, o legal do S é ser manual. É. Então já fala, lá eu perdi o dinheiro, eu sou o último dono e acabou. Mas ele é igual, o crio grita pra caramba e não anda ou ele grita pra caramba e anda? Não, por enquanto ele não grita e não anda. O seu grita e não anda, o meu não grito e não anda. Caramba. Mas daqui a pouco eu faço ele gritar. Andar vai ser difícil. Tá vendo? Já era. É meu cortador de grama favorito, velho. E é isso aí, gatão. Parabéns pelo carro. Beleza, fi. Rapaziada, esse maluco merece ir lá no Instagram dele agora. Dominique Toresmo. É. E eu já vou deixar aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, pra pessoa não esquecer mesmo, ó, que eu tive aqui, ó. É, que filha da puta. Tá carimbado, fi. Pronto. Não vai sair daqui até estragar, que vai estragar uma hora, que vai raspar, mas vai ficar aqui. Tá vendo? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.